MBA, Ministério do Médio Agrário, aqui com o ministro. Você, inicialmente, ministro, agradecemos por esta audiência e nós vimos aqui, logicamente, tratar da ANATER. Quais as informações que o ministro tem da ANATER para a extensão rural e a pesquisa brasileira? Primeiro, um grande abraço a todos vocês aqui da Fazenda, presidente, diretores. É um prazer voltar a encontrar todos vocês, a reencontrar todos vocês, nós que nos encontramos recentemente no Congresso do Encontro Nacional de vocês. A ANATER é uma realidade hoje. Nossa grande agência nacional de assistência técnica e extensão rural, essa grande iniciativa da presidenta Dilma do Centro, é uma realidade. Nós estamos, nesse momento, formatando os últimos documentos referentes ao estatuto, ao contrato de gestão que queremos fazer com as diversas entidades convenhadas com a ANATER, nós já estamos definindo o orçamento que queremos de assistência técnica, com os recursos federais, que queremos que grande parte deles, já em 2015, a ANATER seja responsável pela sua execução. Portanto, é um momento de fechamento desses instrumentos básicos para começar a operar. grande parte do Conselho de Administração já está indicado pelas entidades que vão compor o Conselho de Administração da ANATER, e nós estamos ultimando agora as possíveis, avaliando os currículos daqueles profissionais qualificados que queremos, vão assumir a ANATER. Nós estamos, nesse momento, definindo isso. Vamos apresentar, apresenta a Dilma, uma proposta de composição com muita qualidade, muito profissionalismo, para uma equipe altamente dedicada para implantar a grande instituição chamada ANATER. Eu estou muito seguro de que o que estamos fazendo já vai garantir que a ANATER comece a viver e bem no primeiro semestre de 2015. A Fazer está fazendo um esforço no Brasil, apenas procurando a praça política, com os curadores, para que possam dar sua contribuição, para que os futuros diretores tenham um perfil técnico, tenham conhecimento e que esta agência, ela nasça com o perfil de atender as demandas da agricultura farmaculareira. Tem essa possibilidade? Não, absoluta, total. A prioridade absoluta da ANATER é atingir esses milhões de homens e mulheres pequenos agricultores familiares. Essa é a prioridade absoluta. Também a ANATER vai trabalhar com os médios produtores, mas a prioridade são os pequenos e os produtores, os agricultores familiares do Brasil inteiro. A presidente Dilma Rousseff está absolutamente determinada com este programa e com esta agência, levar a assistência técnica, levar as melhores práticas produtivas, no sentido de melhorar a produtividade e renda dos nossos agricultores da nossa região. Portanto, a qualidade dessa direção, da estrutura, dos profissionais que vão trabalhar será de excelência. Nós estamos buscando aqui profissionais de excelência, de alto gabarito, de grande responsabilidade e experiência, para que possam liderar esta fase tão importante da ANATER que é a sua instalação, o seu nascimento. Aqui ninguém tem a dúvida de uma diretoria muito qualificada de um corpo técnico, enxuto, mas muito qualificado e dedicado para implantar esta grande agência que ao lado da Embrapa vai fazer história também para o nosso país e vai fazer história junto aos nossos agricultores e agricultoras familiares de todo o nosso país. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Um abraço a fazer e um bom 2015 para todos aqueles que nos acompanham. Grande virada de ano, um grande 2015. Um abraço.